Em relação à qualidade e sanidade dos alimentos, nesse momento da pandemia, a ministra Tereza Cristina afirmou que o Brasil já seguia medidas rígidas de controle muito antes deste cenário, porque há quem diga que agora vai ter uma exigência muito grande para fazer as comercializações. Acontece que o Brasil já vinha atendendo. O Brasil tem uma legislação sanitária muito atual, muito modernizada. O que nós não podemos é deixar de fazer a fiscalização e dar segurança para aqueles países que importam comida do Brasil, que importam produtos do Brasil, que nós estamos fazendo isso de maneira eficiente dentro da nossa legislação. Mas não tenho dúvida que esse será um dos temas pós-coronavírus muito debatidos e de preocupação não só nossa, mas do resto do mundo. Que alimento eu estou utilizando? De onde vem? Qual a origem? Por quê? Porque esse coronavírus, ele trouxe uma discussão maior desses, a gente chama de mercados molhados ou wet markets, que existem no mundo e que não tem, às vezes, a higiene suficiente que é necessária. Mas o Brasil, como ele trabalha com cadeias produtivas no setor de proteínas animais, talvez a gente seja em volume e na qualidade, na sanidade, nós sejamos aí um dos, não vou dizer que nós somos os melhores, mas a gente está no topo dessa cadeia. Na parte aí, da parte vegetal, também nós temos aí um acompanhamento muito rígido, nós seguimos as regras e os limites de resíduos da FAO e dos animais na OIE. Enfim, nós temos aí ferramentas e seguimos protocolos internacionais que são muito rígidos e o Brasil sempre foi muito cobrado por isso, porque nós crescemos muito e a gente acabou incomodando o mundo, então nós sempre fomos muito cobrados nos nossos produtos na área internacional para estarmos dentro desses protocolos. Agora, cada vez a gente vai ter, essa será uma preocupação maior do mundo a respeito da qualidade dos alimentos, da segurança dos alimentos.